Clube de futebol Sanoloresinen, sejarrame Copa FFTL-Rinroaruanoloresinhat, de be, Clube Sira Dadaona Sorteu. Copa FFTL-Rinroaruanoloresinhat, sejarrame o se clube Sanoloresinen. O se total refere e ao clube Tolo Magresisto, onaya notariado, enquanto Sanoloresin Tolu selo que sedou. O clube Sanoloresin Tolu nebene sedou que registro durante ne halao de jogo e evento na Copa Naval no selo tam, enquanto ele nebene registrado, mas na canesa de ITFC Lica Lica Lemorae no fito estudante loro sai. Diretor técnico FFTL-Rinroaruanoloresinhat, o técnico FFTL, Frederico Martins, a jornalista Sira e a salão encontrou Xanal SportsCenter, Agradecer ao Ministério da Juventude no Desporto e oferecer ao Estado Municipal para a FFTL e realizar a Copa FFTL no horário de IHA. Agradecer ao Ministério da Juventude no Desporto e Art e Cultura para a FFTL e realizar a Copa FFTL durante o ano. Enquanto treinador de Haiti, o representante clube Relay FC nos afirma que pronto a competir a Copa FFTL tambahou a preparação máxima. Agradecer ao Ministério da Juventude no Desporto e FFTL e realizar a Copa FFTL e realizar a Copa FFTL e realizar a Copa FFTL. Bar consequência daожалуйста preso em equipe de ligaIES e realização aqui em equipe de ligaIES, Então, nós conseguimos fazer o resultado. Acabamos, que a gente vai trocar o povo, que a gente vai ter sempre a esperança. A gente vai se fazer com a esperança de jogo. Sendo o futebol, a gente vai ter que fazer com a esperança. A esperança é muito feliz. Mas que a gente vai ter que fazer a gente, a gente vai ter que promover a jogador. A gente vai ter que fazer isso. Pul B, Musila FC, ACFC, Airele Motaain, no Rai Klaran FC. E a Pul C, que é uma das estudantes que os estudantes, Javi FC, Mobile FC, no FC Iraler. Enquanto a Pul D, que é um composto que se liga-liga lembrai, São José FC, B2B FC, no FC Osticul. Horário abertura Copa Efefteli, Magaloron Sanulu, que sexta feira semanane, Cusidiai TFC, no Rai FC, e Estadion Municipal Dili. Arminda Carvalho, no Tomas Sances, reportagem desportiva.